Música Olá galera pessoal, aqui é o canal Dicas e Pescas Hoje eu vim dar uma informação para vocês aí Sobre o uso do Snap na carretilha e no molinete O Snap foi feito mais para fazer a troca rápida das iscas artificiais Ou iscas naturais, também se for o caso, com o chicote No entanto, pessoal que não sabe, o Snap também Ele deve ser usado de modo correto O Snap tem que ter o tamanho proporcional à isca que você vai usar Também o tamanho do chicote Para ele não pesar na isca Para a isca não poder fazer o trabalho corretamente Todo mundo sabe que o Snap comum Você pode usar na carretilha Porque o carreteu dela, ela entra em modo reto Ela não torce a linha Então não é necessário o girador Já no caso do molinete É obrigatório você usar o Snap Para fazer a sua troca de isca Já feita com o girador Por que? Porque o molinete, ele conforme o tampor dele Como é virado para cima, de fronte Ele torce a linha Na hora do recolhimento Fazendo com que Se você estiver usando o Snap A isca não vai trabalhar corretamente O mesmo caso também De ter que usar o Snap correspondente A sua isca artificial Ok? Então essa é a minha dica de hoje O uso correto do Snap Tanto para molinete Como para carretilha Então fica aí a minha dica Não se esqueça de se inscrever no canal Curte a nossa página no Facebook Dá uma olhadinha no nosso blog RivaldoRibas.blogspot.com.br Baixe o nosso aplicativo para celular E leve dicas e peças para tudo lugar Está aparecendo a sua tela aí E também siga no Instagram Ok gente? Bye bye, tchau, tchau